Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão que sempre vinha assinado no cartão Homem-chiko, ano-ni-mo Homem-chiko, ano-ni-mo Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão que sempre vinha assinado no cartão Romântico, ano-ni-mo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Tanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Quanto tempo esperei a frase certa Manitico Pra te mostrar que eu era Anônimo E ez o E 거エ Manitico Anônimo Música Música Música